Mais um copo do barulho Tá todo mundo dormindo? Acho que sim Vou ver se a minha irmãzinha tá dormindo Está dormindo Vou ver se meu pai tá dormindo Está dormindo Vou ver se meu sobrinho tá dormindo Vou ver se meu outro sobrinho tá dormindo Vou ver se meu primo está também Eu vou comer Mais coisinha que está na geladeira Nessa hora na madrugada Não tô com medo de comer não Acho que eu vou trocar minha roupa Pra eu brincar bastante Assim eu vou brincar bastante Assim eu vou vestir de princesa Pra ficar mais gatinha Vou colocar um óculos de vestido A gente tá muito linda Galera não vejam isso debaixo da beca Não vejam isso Não vejam isso Tá vendo Senão ela pode passar vergonha Ai 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 eu não quero sentar não Acho que eu vou Dar na água Que foi isso? Beca? Beca vai colocar o seu pijama e vai dormir Ah não irmão não quero dormir Vai dormir cedo E nada de acordar bem cedo Vai colocar o seu pijama primeiro Mas eu não quero dormir Poxa Poxa Mas eu já disse que eu não quero Mas sempre os meus amigos fazem assim Pera Pera Deixa eu botar aqui Vai dormir Se você sair Eu te bato na sandália Ai meu Deus Então vai dormir Menina Antes que eu Mento isso Antes que eu mento o cachim Aff Tá bom Aff Eu não tô com vontade de dormir não Acho que eu vou acordar Vou ver se Que tem uma coisa aqui Vou cagar aqui Tô com vontade de fazer xixi Na verdade Eu não vou fazer xixi Na verdade Eu ainda vou continuar brincando Na verdade Eu vou continuar brincando Nem vou dormir Não tô com vontade Eu vou brincar Eu vou me divertir Vou brincar tanto Eu vou me divertir Ai gente Esqueci Não vejam isso Debaixo da beca Ai Que pé Debaixo que eu vou te cobrar Meu estende A beca tava doida Ai Cadê a beca Beca Vai dormir Senão eu te bato na sandália Tá bom Irmã Mas deixa de preguiça As minhas empreguetes São muito frucas O que você disse? Nada Pensava que você disse Empreguetes Mas eu não Nem Eu sou Sua empregada Eu sei que vou te dar Uma ameaça Obrigada Mas você tem que dormir Menina Senão eu te bato Na sandália Tá bom Nossa Eu já tô com medo Se ela me bater Já era Já era E vai dormir A fita boa Eu botei ela na rua Nossa Minha mãe é um saco Ela não me deixa Tantas as coisas Que eu faço Tô muito brava Com ela Eu vou Quebrar toda a cave Ai não vou fazer barulho Vou fazer barulho Deixa eu ver Tantas o céu Vai dormir Eita a caixinha Tá dançando Meu Deus De madrugada Ai Tá muito chato Vou até ir trocar minha roupa Vou colocar uma chapela Eu não quero usar o chapelo Eu vou colocar O chapéu de cenoura Eu vou tampar Eu vou tampar Isso Só porque não é a toma da Alice Ah Deixa eu puxar Ai vai caramba Olá Beca Ai tô muito tonta Então vai lá no médico Pronto Eu vou bater com esse martelo Ah não Não me bate no martelo não Então para Então eu vou te bater Tá doido Eu te bato na sandália Eu te bato numa cintra que ele tem E puxa Puxa mesmo Por causa que você tá atrapalhando todo mundo Agora já chega Eu vou dormir E você não pode Fazer Mentiras que vocês estão fazendo nessa madrugada Olha amanhã a gente vai fazer uma conversinha séria Curu 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 Atitude Beca vamos acordar agora Então vamos fazer xixi Gente eu preciso pausar porque a Beca e a Angela estão com vontade de fazer xixi Já terminei Beca sai desse banheiro agora Eu não vou sair Eu saio quem eu quiser Já tô com vontade de fazer xixi Aê Fica O que você faz Não Eu não Não Socorro Nem adianta pedir socorro E vem aqui Pronto Ainda não terminei Ah tá Não Não tô com vontade É Eu já tô quase terminando Ah tá Termina logo Pronto Agora vamos Agora vamos tomar banho Primeiro pra gente fazer conversinha Vai colocar o seu maior Pra gente tomar banho né Sim anjizinha Não me é anjizinha Anjizinha É anjala Meu anjo Cadê você Beca Eu não vou ir Já disse Ai Beca Ah Pronto Vamos tomar banho Odeio banho O que você falou Nada Os meninos não querem Eles tão dormindo Porque eles tão com sono Eles só vão acordar Quando tu tiver no almoço Ok Hoje tomar Tomar logo Para a gente Fazer a conversinha né Senão a bola Vai sair É verdade A bola tá bem ali ó Olha em bem da bola Olha em bem da bola Não Não quero ela sair Pronto Vou continuar do banho Já terminei o meu Eu já tô quase me terminando Tá bom Beca Pronto Já terminei o meu Agora vamos fazer a cobertinha Vamos trocar nossas roupas Hoje não quero usar peruca Não Mas Beca Você nem usa peruca Eu só disse Só eu vou usar peruca Não Você não vai usar Ah melhor não Vai me atrapalhar A gente vai doer Tá Olha menina A peruca não dói Eu sei Mas eu não quero usar ela hoje Beca Vamos fazer essa cobertinha Sério É a coisa Que você fez Não Beca Você não vai ficar brava Quem vai ficar brava É se eu Vou fazer essa cobertinha Sério É a coisa Não 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 Isso é pra você aprender Tem que respeitar a noite Antes da madrugada Oh Beca Por que você Você Acordou três horas da manhã E você E você Por que você Acordou três horas da manhã Ah É porque eu queria tanto Acordar Hora três da manhã E por isso que eu acordei Meu Deus Meu Deus Agora você Vai ver Um Dois Três E Pronto Ai Essa doeu Vai lá Vai lá Trocar essa roupa E vai dormir Com os meninos Tá bom Tá bom Vai dormir Com eles Mas eu não Mas vai Colocar pijama de menina Tá Você não é menino Que é um menino Que é um menino E o seu marido Né O Beco Acho O nome dele é Beco Eu sei Ele é o tio De você Deles Né Sim É o meu marido Pode falar marido Menina Vai Dormir Tá bom Tá bom A manhã não quer fazer barulho Eu vou olhar bem Nas câmeras Se você Levantar Vou me apanhar Mais ainda Deixa eu olhar Aqui nas câmeras Come Pronto Come Estabe Que eu sou Que Vem olhar Aqui as câmeras Posso assistir Os vídeos Da Alice Não Você vai dormir Que eu Mando nessa casa Você tem que seguir Minhas regras Ah Que menina Chata É o que você disse Nada É Ah Não É Eu vou escrever BM Tá Que eu Eu vou escrever NB Pronto Agora eu só quero Ver elas Ela fugindo Fim